Oi gente, apareci aqui de novo, tá? Peço que você ignore a minha voz, tá bom? Eu tô muito gripada, mas eu não podia deixar esse vídeo passar aqui, tá? Eu vim mostrar pra vocês uma coisa que apareceu aqui no meu Instagram, tá gente? Eu não sei se em todos, um de vocês apareceu também, mas o meu apareceu aqui. E foi a primeira vez que você apareceu aqui pra mim, tá? Vou mostrar aqui pra vocês rapidinho aqui. O vídeo é bem curtido, como sempre. Ó, entrando aqui no seu Instagram, no Instagram, né? Aí eu vim aqui na notificação, tá? Ó, aqui no coraçãozinho. Ó gente, deixa eu ver se vai aqui. Olha só gente, aqui apareceu monetização, mas eu clico nele, ó, presta atenção. Diz que não tem nenhuma atividade de monetização. E eu tô aqui, sabe? Sem pra saber o que fazer, gente. Mas se aparecer alguma coisa aqui pra mim, tá? Se eu for fazer alguma coisa, eu vou gravar pra vocês. E eu tô bem feliz, tá? Será que já é uma notificação do Instagram mesmo? Ou se é só um teste, eu não sei. Mas apareceu aqui pra mim, tá? E vejam aí, se aparece pra vocês também, tá bom? E é isso, se aparecer qualquer novidade aqui, eu gravo e mostro pra vocês, tá bom? E é isso, até o próximo vídeo.